Glória a Jesus, aleluia! Era uma oliveira Do ramo quebrado E o chambuseiro Ali foi enxertado Esta oliveira É o meu Jesus Fui nele enxertado Hoje eu tenho luz Oliveira verdadeira Jesus Cristo eu Nele fui enxertado Através da fé Posso eu dar fruto Enxertado assim Cristo é oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Chambuseiro bravo Não dá frutos bons Assim era eu No meu coração Mas em meu dia Tudo transformou Eu fui enxertado No meu salvador Oliveira verdadeira Oliveira verdadeira Jesus Cristo eu Nele fui enxertado Através da fé Posso eu dar fruto Posso eu dar fruto Enxertado assim Cristo é oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Cristo é oliveira Eu sou feliz Nele sou feliz Nele sou ligado No nome na raiz Ligado na oliveira Em todo coração Posso eu dar fruto Posso eu dar fruto Eu dar fruto E dar fruto Os bons Oliveira verdadeira Jesus Cristo eu Nele fui enxertado Através da fé Posso eu dar fruto Sou eu dar fruto Enxertado assim Cristo é oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Cristo é oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Amém 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 Fui fazendo de quase todas me arrepender Mas houve uma especial Foi a mais certa que eu já fiz A melhor coisa que eu já fiz Em toda a minha vida Salvou-me por mim Aleluia Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz Coisas erradas que andei fazendo Na condição de pecador Mas quando achei Deus faleceu Tomei a decisão que me salvou A melhor coisa que eu já fiz Em toda a minha vida Em toda a minha vida Salvou-me por mim E aceito a Jesus Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz A melhor coisa que eu já fiz A melhor coisa que eu já fiz Que eu já fiz Em toda a minha vida Em toda a minha vida Aleluia Salve-me por mim E aceito a Jesus E aceito a Jesus Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz Minha vida Aleluia Aleluia